E aí, estamos aqui preparados para uma dia de gravação lá na ideia. Ah é? O cara me deu um pouco de cadeira, meu irmão. Me deu um tapa na cara, mas não me falta esperar. Ele mandou a beijar aqui agora. Mandou? Olha aí, só gravar pra ele ver aí. Tá vendo, Elhão? É que respeita mais... Respeito na fara, tá vendo? Vai te lascar! Dá um salve, homem! Vai te lascar, meu povo! Esse aí, pra quem não sabe, é... O Valmir é um dos melhores caras que existe aqui no Jairuari. Dá uma respirada aqui. Tá rolando uma gravação aqui do InDesdeu Fales e eu tô acompanhando. Ainda não chegou a minha hora de aparecer, não. Mas daqui a pouco eu vou ser figurante também. Ainda não chegou a minha hora de aparecer aqui no Jairuari. Ainda não chegou a minha hora de aparecer aqui no Jairuari. Ainda não chegou a minha hora de aparecer aqui no Jairuari. Ainda não chegou a minha hora de aparecer aqui no Jairuari. Onde você quer morar? No mundo! Onde você quer morar? No mundo! Me pergunta! O autismo é o... E aí, rapaz? Rapaz, eu vi a câmera dos caras aqui de nada, do galera. Assiste o canal dos caras, dos caras e pariu. E você se inscreve nesse canal? Bota pra arrombar. Eu quero todos vocês repetindo comigo aqui. Eu posso! Eu posso! Eu quero! Eu quero! Eu desisto! Eu desisto! Ué! O exame se recebe aqui, ele valeu menos 20 mil reais. Ele perdeu. Não entendi foi nada. Não entendi foi nada.